Uma parceria do Centro Humanitário de Apoio à Mulher, o CHAMI, da Procuradoria Especial da Assembleia Legislativa de Roraima com a Polícia Militar, resultou numa panfletagem no final da tarde desta última segunda-feira, dia 28, com o intuito de combater a violência doméstica e familiar. Os condutores que passavam pelo sinal que fica em frente à Casa Legislativa eram abordados por policiais militares e a equipe do CHAMI, com distribuição de panfletos informativos sobre a Rede de Proteção às Mulheres no Estado. A União de Forças faz parte de uma campanha do governo federal articulada pelo Ministério da Justiça por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública, que envolve a polícia militar de todas as unidades da federação. A Operação CHAMI, que em hebraico significa, abre aspas, guardar, proteger e cuidar, fecha aspas, tem por finalidade o combate à violência e o feminicídio. Ela foi deflagrada nacionalmente no dia 21 de agosto e segue até o dia 15 de setembro. Em Roraima, a PM enviou ofício à Procuradoria Especial da Mulher solicitando a parceria, bem como materiais informativos, como banners e faixas, além de apoio da equipe do CHAMI. Raíandra Siqueira para o Hora da Verdade Roraima 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 Roraima